DJ Nildo, esse sim agita a galera Não vou pegar você do jeito que tu gosta Vai ser toma, toma de frente Vai ser toma, toma de costas Vai ser vapo, vapo de frente Vai ser vapo, vapo de costas Vai ser vapo, vapo de costas Vai ser vapo, vapo de costas Não vai! Não pode ser nome, não pode ser nome Não pode ser nome, não pode ser nome De repente liguei pra ouvir sua voz Pra saber se você pensa em nós Lembra daquele quartinho que a gente se amou Com um espelho no teto e você pirou Não me deixa na mão, tô cheio de tesão Se você quer replay, basta dizer que sim ou não Não me deixa na mão, tô cheio de tesão Se você quer replay, basta dizer que sim ou não Não vou pegar você do jeito que tu gosta Vai ser toma, toma de frente Vai ser toma, toma de costas Vai ser vapo, vapo de frente Vai ser vapo, vapo de costas 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 Vai ser vapo de costas Vai ser vapo, vapo de costas Vai ser vapo, vapo de costas O que é te donne? O que é te donne?